Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso, Maria de Ligório. Décima semana depois de Pentecostes. Quarta-feira. Condições da oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4, 3. Sumário. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada, porque não pedem como convém. Para bem rezar, é preciso primeiro a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Em segundo lugar, é preciso a confiança que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Mas, sobretudo, é necessária a perseverança, pois que para nosso bem, Deus alguma vez demora em atender e quer ser vencido pela nossa importunação. Tem as tuas orações sempre estes três requisitos? 1. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada, porque não pedem como convém. Para bem rezar, é preciso em primeiro lugar a humildade. Deus resiste aos soberbos e não lhes atende os pedidos, mas dá a sua graça aos humildes. E não deixe os seus pedidos sem os deferir. A oração do que se humilha penetrará as nuvens e não se retirará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Isso acontece ainda que a pessoa tenha sido anteriormente pecador, porquanto Deus não desprezerá um coração contrito e humilhado. Em segundo lugar, é preciso a confiança, que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Ninguém esperou no Senhor e ficou confundido. Ensina-nos Jesus Cristo mesmo, que quando tenhamos alguma graça a pedir, não o chamemos com outro nome além do de Pai, Pater Noster, a fim de que oremos com toda a confiança que a própria do Filho para com o Pai. O que pede com confiança obtém tudo. Eu vos digo, assim falo, Senhor, que todas as coisas que pedir desorando, crede que as recebereis e ela vos acudirão. E quem pode recear, pergunta Santo Agostinho, ser enganado no que foi prometido pela própria verdade que é Deus? A Escritura nos afiança que Deus não é como os homens, que prometem e depois faltam a palavra, ou porque mentem quando prometem, ou porque mudam de verdade. Santo Agostinho ainda acrescenta, Se o Senhor não nos quisesse conceder as graças, para que nos havia de exortar continuamente a pedirlas? Prometendo, contraiu a obrigação de nos dar as graças que lhe suplicamos. 2. O que importa, sobretudo, é ter perseverança na oração. Diz Cornélio a Lápide, que o Senhor quer que sejamos perseverantes na oração, até a importunação. É o que significam os textos seguintes da Escritura. É preciso orar sempre. Vigiais sempre orando. Orais sem cessar. É o que significam ainda estas repetições. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Bastava ter dito, pedi, mas o Senhor nos quis fazer compreender que devemos seguir o exemplo dos mendigos, que nunca deixam de pedir, de insistir e de bater a porta enquanto não tenham recebido alguma esmola. A perseverança final, especialmente, é uma graça que se não obtém sem oração contínua. Nós não podemos merecer a perseverança, mas merecêmo-la de algum modo, diz Santo Agostinho, por meio das orações. Rezemos, pois, sempre, e não deixemos de rezar, se nos quisermos salvar. Os confessores e os pregadores nunca deixem de exortar a oração se quiserem que as almas se salvem. Porquanto o que reza, certamente se salva, e o que não reza, certamente se condena. Meu Deus, tenho confiança de que já me perdoastes, mas meus inimigos não deixarão de me combater até a morte. Se não me socorrerdes, sucumbirei de novo. Suplico-vos pelos merecimentos de Jesus Cristo que me concedais a santa perseverança. Não permitais que me afaste de vós. Peço-vos o mesmo favor para todos os que estão atualmente na vossa graça. Confiado em vossas promessas, estou certo de que me dareis a perseverança se continuar a pedi-la. Receio, porém, que nas tentações deixe de recorrer a vós e assim torne a cair no pecado. Peço-vos, pois, a graça de nunca deixar de rezar. Fazei que nas ocasiões perigosas me recomende sempre a vós e chame em meu auxílio os santíssimos nomes de Jesus e Maria. É o que estou resolvido a fazer sempre e espero fazê-lo pela vossa graça. Atendei-me pelo amor de Jesus Cristo. Ó Maria, minha mãe, fazei que nos perigos de perder o meu Deus sempre recorra a vós e a vosso Filho.